Cê tá doido, olha só, acho que alguém tombou na rotatória Meu Deus do céu, mano, acho que entrou meio quente, que dó Tu é doido Coitado, tiozinho Só que entrou meio rapidinho na rotatória ali, aquela rotatória fechada Aí o caminhãozinho de certo não tem seguro, quase certeza que não, hein? Tua, louco Vem o caminhãozinho só pra puxar a safra, com certeza Aí acontece um pior desse, quando começa a dar safrinha de arroz, olha Se quebra, se quebra, se quebra Agora se o caminhão for do dono da lavoura Se for do dono das roças ainda não é um prejuízo tão grande Mas agora se for de um autônomo aí que tem só o caminhãozinho só pra puxar a safra ali mesmo A quebradeira é grande Cê tá doido Aí vamos aloxando por aqui, ó Saindo cedinho, três e meia da tarde Parar só lá no Campinas Uma pena Gente tá doido Tamo siga lá no litoral Se os guritam só por dar É, meus amigos Estamos aí arrochando o carro Agora já é bom, cara, sair cedão E aí Solta lá em cima ainda O carro tá no grau, meu velho O carro tá no grau, jovem Tá no grau Cê tá doido Terça-feira Essa semana vai dar boa Vai dar boa Se não fosse o arrancadão Se não fosse o arrancadão Eu ia tentar Eu ia tentar Eu ia tentar carregar Sexta ou sábado pra Campinas Eu ia tentar carregar Tentar achar uma carrada pra se botar Mas daí como o final de semana Agora é o arrancadão Coisa arada Aí, né O arrancadão é uma vez no ano Faz três anos Que não dá o arrancadão Que não tem Então, né Não é o final de semana Que vai ficar Mais pobre, né Não vai ficar mais Igreja e menos pobre Por trabalhar Ou deixar de trabalhar O final de semana Então Depois de três anos Também, né Assim, o arrancadão Tente aí, né Marcar a presença confirmada Semana que vem Na retoma O prejuízo Já vai dar boa Se não, eu já vou fazer duas Aí vai dar a segunda Essa aqui Vai dar filé Vai dar sal ou ouro Aí eu vou descarregar amanhã Lá no Oba Campinas Descarregar Aí eu vou Vai dar pra abortar Carregar as caixas vazias Lá As caixas plásticas Carregar as mil e Mil e oito caixas Eu acho que é Erguei o eixinho E se botar pra casa Aí descarregado E na quinta-feira Com certeza Quinta-feira de manhã Vem botar puxando Daí eu vou lá no Hulk Lavar o caminhão Vou ver se dá tempo De pulir Pulir pelo menos O superfil Pra dar-lhe um grau O superfil E dar-lhe lá pro arrancadão Daí pra ver se acha vaga Meu Deus do céu Que ansiedade Olha Se não der Se eu ir nesse arrancadão Acho que eu passo mal Chega lá em forte Eu acho De mim Você tá doido Igual o arrancadão E a do Fast Truck Mês que vem É Fast Truck Não em março Abril Em abril Tem dois meses ainda Pro Fast Truck Você tá doido Vai Mas vai dar boa É os guris Não tem o que fazer Não consigo botar aqui Um noventão Pra Pra não perder tantos balos Coloca Esse sinalero Da Randon Nova Você tá doido E ó Como a minha antena quebrou O meu rádio Ele não pega longe Daí O máximo que eu consigo dar É um oi e um tchau Se eu não responder Não é porque eu tô sem rádio É porque A frequência tá pouca Eu ia passar lá Pra comprar hoje Mas aí eu passei Meio dia Na hora que eu fui Daí não deu de comprar Aí na volta Eu passei com pressa Aí piorou Pra ver se consigo passar Amanhã lá no 68 Pra comprar a telinha Pra colocar Pra ficar online É mais uma noitada Que se foi E ô noite Que não acabava Mas Pelo meu do céu Não rendeu Não rendeu Não rendeu Nossa Ali ó 100 por hora Só mais quadrados Agora tá aí Explodindo De tanta pitada É Pode ver Nas descidinhas Que embala muito Né O pesado Campeão Aí qualquer Descidinha Ele já embala Bem Aí as vezes Os caras Se esquecem De segurar No treino Agora Já ia tá 100 por hora E já foi Aí é uma pena Tá doido Ai Seis e dez Da manhã Se aproximando Do vídeo Que tiba Tá boa Ainda Chega lá No No Campinas Oito horas Da manhã Botar pro chão E se jogar Pra Carregar as caixinhas E Vou botar Na todas Amanhã De manhã Tá lá No Sorão De novo Tá de boa Né Dá uma pena No alto Pass Guardou Guardamos O caminhãozinho Que não vai Tá No alto Capaz Aí o dia Como é que tá Amanhã é certo Eu vou caminhar O caminhão Doce Tava limpinho Peguei uma chuvinha Lá no 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 Garuva Lá Se eu tô aqui Tá bom Tava tão limpinho Tava pra acabar Vai Tava Tava No Gê Ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá